Vamos rezar juntos hoje? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção de Nossa Senhora, pedindo que ela interceda por nós. Cuide de nós, pise na cabeça da serpente e nos livre de todo o mal, de todas as armadilhas. Como mãe brava, guerreira, firme, que ela nos defenda. Augusta Rainha do Céu e Senhora dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, Nós vos pedimos, humildemente, enviai as vossas santas legiões de anjos para que nos protejam. Nós pedimos, Maria Santíssima, Peça ao anjo, São Gabriel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, Estes três poderosos anjos de Deus, que venham nos auxiliar, que venham nos ajudar. Como boa mãe que és, Maria, Nós confiamos no vosso amor e colocamos a nossa esperança no vosso coração. Ó Mãe de Deus, Enviai as vossas santas legiões de anjos para nos defender e repelir para longe de nós Todo o mal, toda a violência, toda a crueldade de Satanás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Confiantes, Maria, que a nossa oração é atendida no seu coração imaculado. Nós temos certeza que a Senhora há de nos favorecer, Há de interceder a Deus, para que sejamos protegidos e libertos das gargas de Satanás. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.